Os transtornos continuam no Rio Grande do Sul por conta da chuva forte que tem se espalhado pelo estado, com trovoadas e rajadas de vento. Essa umidade avança um pouco no decorrer desta sexta-feira para Santa Catarina e para o Paraná, e a gente ainda tem risco para tempestades mais alto, principalmente na faixa leste ali do Paraná, mas ainda pode chover forte em algumas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O volume fica entre 5, 10, 15 milímetros, mas a chuva pode vir com forte intensidade. Esse é o grande problema da primavera. Não dá para descartar a ocorrência de novos temporais que dificultam cada vez mais a atividade do produtor gaúcho.